Rafa, boa tarde. Uma tarde um pouco desinspirada pelo Alverca, não conseguimos chegar ao empate, nem sequer à vitória, perdemos por 1-0. Análise do jogo desta tarde? Boa tarde. Sim, foi algo desinspirada, não entrámos bem no jogo e pagámos caro por isso. Acho que faltou mais da nossa parte, não demos tudo em campo, acho que nós merecíamos mais, até pelo nosso objetivo, que é claro, pelo apoio que temos tido, acho que os adeptos mereciam mais, toda a gente merecia mais. Mas faltou esse pouquinho e temos que melhorar, o campeonato é longo e temos que trabalhar para melhorar e para corrigir esses aspectos. O Alverca entra bem na primeira parte, entra também muito bem na segunda parte com oportunidades de golo, mas a segunda parte acaba por ser melhor do que a primeira. Falta algum pragmatismo, talvez, na última fase de construção, quando chegamos perto da baliza? Sim, é isso mesmo, acho que falta fazer, acho que criamos muitas oportunidades, mas não basta criar, temos que as finalizar e quando não o fazemos, pagamos caro e o adversário foi matador, lembro-me de dois remates à baliza, se não me engano, fizeram o golo. Nós fizemos cinco, seis oportunidades, estivemos em ordem de golo e não conseguimos finalizar, acho que isso dito ao resultado e dito ao desfecho do jogo. Mas independentemente do resultado, vocês lá dentro sentiam que ainda dava para chegar o golo e dava para mais? Sim, acho que houve uma mudança clara de atitude após o golo sofrido e se essa atitude se mantém desde o início do jogo, acho que o desfecho teria sido outro do jogo, mas é trabalhar, é como disse, é trabalhar, nós temos que melhorar, temos muito a melhorar e vamos ter esta semana para o fazer e com certeza vamos corrigir isso e estar melhor no próximo jogo contra o Torrientes. Tchau!